Feliz Ano Novo, careca esquisito. Foda-se vocês e o Ano Novo. Por que ele está tão mal-humorado? Vocês queriam o quê? Foi dormir com o Chester e acordar com a Cocôzila. Não enche, pirralho. Estou com um problema daqueles. Por que a estátua está com uma folhinha, careca esquisito? Foi graças ao seu peladão que causou um rombo nela. Ah, sim. Papai tem negócio grande. Sim. E é graças a esse negócio grande que estou fodido. Se o cara do museu ver o estrago, vai me mandar para a prisão. Não vai ser tão ruim assim seu pai e os colegas da cadeia estão com saudades de você especialmente no banho. Só não ponho vocês para fora, porque preciso de um favor. Preciso enrolar aquele cara com alguma história maluca. Eu preciso que confirmem a minha história para ele. Ele não acreditaria em mim, mas não duvidaria das palavras de três inocentes crianças. Que tal? Está de brincadeira que quer que a gente diga mentiras e de graça. Pago vocês com pirulitos. Precisa fazer mais do que dar pirulitos, careca? Por favor, mate. Ajude o careca esquisito. Tudo bem. Mas depois vai ter que me fazer um favor. Está bem. De acordo. Bem, aí vem ele. Bem, vejo que conseguiu a estátua de volta, senhor estrupício. Desculpe não ter atendido logo o senhor. É que eu estava meio ocupado. É que meus três pequenos ardorosos fãs queriam um autógrafo do poderoso troll. O careca esquisito é uma pessoa muito boa. Claro. Admiramos a coragem dele quando confessou que a guia é atraído pelo senhor. Mate, seu filho da puta. Quer dizer. Puta é o nome da mãe dele. E espero que não pense mal de mim. Está tudo bem. Não tenho preconceito contra gays. Aí. Mas que ressaca da porra. Quem é esse papai Noel de biquíni bêbado? Ah. É o meu tio Futun. Ele é esquisito. Mas uma boa pessoa. Sabem. Ei. Querida. Quer dançar comigo? Devolva já isso, seu velho idiota. Ei. Quero saber quem foi o responsável por esse buraco. Quer saber? Mesmo que não acredite em mim. Foi o pai dessa abustalhada loura que fez isso. É isso mesmo. O Braulio. Aquele cara pelado com negócio enorme. Ele é o responsável. Acredito. Por isso ele vai ser bem recompensado. Deixar buracos nas estátuas era marca registrada do artista original. O senhor é generoso. Careca esquisito. Agora papai poderá gastar o dinheiro em revistas de mulheres nudistas que ele lê no banheiro. Que tristeza. Levaram ela embora. Com quem vou dançar? Não se preocupe, papai Noel. O troll está tão feliz que terá o maior prazer de dançar com o senhor. Puta. Que pariu.